Não tô falando de amor, tá doida, é que a gente combina melhor, sem roupa, seu compromisso é só deixar que a boca passear, nesse seu corpo massa a noite toda, não tô falando de amor, tá doida, é que a gente combina melhor, sem roupa. Seu compromisso é só deixar que a boca passear, nesse seu corpo massa a noite toda, não tô falando... HALLOWEEN! Rapaziada, vai começar agora, Mix Furioso. O time vai ser eu, Vinão, KS, Jesus e... E o que que é o último? O Casima? Nosso time? Não. O Jesus. Ah, o Jesus e o Arthur. Perdi pra UNIJ, e só a pastinha dele é no CS, e esse jogo foi roubado. Tchau, tchau. Quando ela me chama, com a vozinha roga de uma noite mal dormida, nessa hora ela me ganha. Hipnotizado ela veio só de calcinha trazer meu café na cama. O mundo... 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 Obrigado.